Ah, vejo que vocês estão aqui. Vou lhes contar uma história. Odeio o telefone, porra. Coisa engraçada de se odiar, né? Mas eu odeio. Desde que voltei, odeio o telefone. Acho sempre que deve ser ele, meu protetor ou seja lá como você quiser chamá-lo. Mas eu sempre atendo, porque se ele voltar, quer ficar sabendo. Aí hoje de noite o telefone toca e o cara do outro lado da linha diz Olha pela janela. O que é isso? Um filme do Wes Craven? Tá certo, eu olho. Nada. Luar sobre a neve. Se tivesse alguém na frente da minha casa, os sensores de movimento teriam acendido a luz em cima da porta da minha garagem. Certo, e daí? Respondi. Tá vindo a neve. Quem tá falando, porra? Você vai voltar. Desligo. Fico parado ali um minuto. Tremendo. Fiquei naquela neve durante 20 anos de merda. O canalha só me deu umas peles pra eu me aquecer enquanto eu cuidava para que os jardins de gelo ficassem bonitinhos. Nada de fogueira, nem luz do sol. Nada pra me esquentar. Só o pensamento e o desejo. Vai tentar manter isso quente durante... 20 anos, babaca. Nem me toquei que o telefone tava tocando. E muito menos que eu tinha atendido. Vou pro meu quarto e tiro o revólver do guarda-roupa. Quem tá falando? Vou te dar uma dica. Sou igual a você. Só que quando eu voltei, não fez a besteira de ficar na janela na contraluça. Que porra... Quando dei por mim, eu tava no meio de um maldito deslizamento de neve. O cara de pé em cima de mim parece muito comigo. Não lembro dele. Era um dos outros jardineiros daquele canalha. Mas ele não conseguia se esquentar o suficiente. Ele tá no meio da neve. E não sei dizer onde o branco começa e as pernas dele terminam. Eu avisei. Ele diz. Ele tá com uma coisa esquisita nas mãos. É um utensílio que ele ganhou do príncipe. Estranho eu não ter reconhecido a coisa logo de cara. Ele a ergue sobre a cabeça... E... A droga do telefone não começa a tocar bem nessa hora. Ah, vai tender. Vocês ouviram um mini-conto do começo do livro Changeling, Os Perdidos. O RPG da Devir. Muito obrigado por apoiar este podcast. E nos vemos mês que vem com um novo mini-conto. E nos vemos mês que vem com um novo mini-conto.